olá amigos da hipnose hoje eu leandro mota quero compartilhar com vocês mais uma técnica mais uma técnica para você hipnoterapeuta aplicar com seus clientes com sujeitos que o procuram para resolver alguma questão essa técnica é mais uma da série de técnicas que eu vou estar publicando aqui no meu canal sobre a técnica do perdão é dá para escrever pensar uma fraseologia das mais diversas possibilidades possíveis sobre técnica do perdão não há exclusividade de técnica exclusiva no que diz respeito ao imaginário do sujeito não é mesmo e nem do hipnoterapeuta vamos lá então como essa técnica do perdão é uma técnica do perdão feita pelo holograma muito bem vou passar essa técnica para vocês para que vocês aplique com muita eficiência você vai colocar o seu sujeito no transe hipnótico escolher dos a indução que você achar necessário que você julgar e ou escolher necessário para aquele sujeito aprofunde o transe do sujeito então você vai pedir para que ele imagine para que ele utilize toda a sua concentração sua capacidade de imaginação naquilo que você irá sugerir a ele muito bem então você vai pedir para que ele veja um holograma da pessoa que a mais magoou da pessoa que ele quer esquecer da pessoa que o fez sentir angústias que ele causou tristeza você não vai dizer para estar para esse sujeito qual é esta pessoa você vai falar de uma forma generalizada para que ele dentro do seu transe hipnótico durante o seu processo inconsciente que o o transe hipnótico provoca ele acha essa pessoa certo? então é só pedir para que ele visualize essa pessoa você pode sugerir a ele e falar assim você conseguiu visualizar essa pessoa não é? se você conseguiu visualizar essa pessoa levante o dedo indicador da mão esquerda ou direita não importa peça um sinal de conformidade para que ele demonstre a você a responsividade no transe hipnótico de que ele realmente está para você ter mais segurança e o sujeito ao levantar o dedo também está envolvido no loop hipnótico aí bom então ele imaginou essa pessoa que o mais magoou que o mais fez sofrer então você peça para ele ver este holograma diminuindo voltando a idade diminuindo a idade dele diminuindo 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 vai construindo fraseologias não vou dar toda a dica eu quero que você pense quero que você estude a linguística da hipnose ok? é apenas uma dica vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo até que este holograma da pessoa que o mais magoou tenha 3 anos de idade o importante é o 3 anos de idade já vou explicar para você porque bom então aquela pessoa chegou nos 3 anos de idade agora vem uma super sugestão para esta técnica específica do perdão pelo holograma então você vai falar para ele agora que essa pessoa que o mais magoou está com 3 anos de idade hoje você sabendo de tudo que você sabe você está querendo perdoar não é? perdoar não é sofrer perdoar é ser feliz a cada dia e você perdoa porque você pode você perdoa porque você merece você perdoa porque você consegue porque essa pessoa tem 3 anos de idade ela era imatura não tinha consciência daquilo que estava fazendo não tinha discernimento não tinha maturidade pois era muito jovem e ainda estava aprendendo a errar ela não tinha intenção de magoá-lo ela não tinha intenção de fazê-lo sofrer ela não tinha atenção por ser apenas uma criança ok? é interessante fazer essa técnica depois uma progressão futuro ele se sentindo leve por ter perdoado é importante isso faça uma linha do tempo para o futuro faça essa progressão ao futuro para que ele se sinta renovado por ter perdoado por ter se livrado dessa angústia desse rancor daquela pessoa que o magoou ok? é importante essa parte também eu agora vou explicar porque 3 anos de idade porque a imagem de uma criança de 3 anos de idade provoca em nós uma regressão automática de nossas lembranças infantis e uma criança qualquer um pode falar isso o quão ela é pura o quão inocente e quão engraçada ela é no seu desenvolvimento infantil nós não vemos maldade numa criança de 3 anos de idade e ao você fazer essa associação no processo imaginário cognitivo inconsciente do sujeito para que ele associe aquela pessoa que o magoou com uma pessoa de 3 anos de idade aquele rancor começa a ter um início de desaparecer porque esse pareamento esse pareamento que você fez dessa associação dessa pessoa que o magoou sendo uma pessoa de 3 anos começa a se diluir no seu psiquismo começa a desaparecer você quebra a cognição o raciocínio semântico daquela emoção que ele tinha mágoa daquele sujeito sujeito qualquer pessoa nós não sabemos quando você tirar de trans hipnótica você pergunta quem é essa pessoa e pergunta como ele está se sentindo em relação a isso agora e você vai perceber o quanto isso vai modificar a vida dele o quanto ele vai conseguir seguir adiante bom essa é minha dica para vocês eu espero ter contribuído com seu sucesso e obrigado por ter me assistido e até breve